Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso Livrescast, o podcast do Livres, o movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia, nos costumes e na sala de aula. Então, nesse dia dos professores, Mônica Rosenberg, quem é que nós temos para conversar com a gente? Boa tarde, mano. Boa tarde a você que está acompanhando o Livrescast de hoje. Nosso convidado é o professor Anilton Barbosa, que é professor de filosofia e sociologia no ensino médio, mas pelo que ele estava me contando aqui antes da gente entrar no ar, ele ensina muito mais do que isso, os alunos falam que ele é blogueirinho. Seja muito bem-vindo, professor Anilton. Olá, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque quem for ver depois vai ver em outro horário. Muito obrigado por esse convite, muito feliz, inclusive, por estar aqui com vocês, debatendo a minha profissão, algo que, para mim, chegar até aqui foi muito doloroso, é doloroso, mas, ao mesmo tempo, é gratificante. Então, vamos conversar, debater, vamos rir, vamos chorar. Eu sou um cara chorão às vezes. Então, é isso. Estou aqui muito feliz por participar deste momento. Eu já queria começar, mano, quero começar dizendo que tem aqui nos comentários já um aluno seu dizendo que você é o Michael Jackson. Conta essa história para a gente. Rapaz, meus alunos me colocam em... Está vendo, mano? Está vendo, mano? Vem, é porque quando eu era mais novo, onde eu moro, né? Na minha comunidade, eu não saía para a rua muito contra a violência, né? Então, eu fazia alguns eventos no meu terraço de casa e um desses eventos era ver o pensamento bem empreendedor naquela época. Eu morava num beco e esse beco tinha dois portões. A minha casa ficava no meio. Aí, o que eu fazia? Eu fechava os portões e cobrava para o pessoal entrar para ver a minha apresentação no meu terraço. Naquela época, eu achei que era 10 centavos. Aí, eu dançava Michael Jackson, meu irmão pegava as panelas, fazia de bateria. Aí, eu fui contar para os meus alunos uma espécie de conversação. Oxe, até hoje eles querem que eu dance, que eu cante. Aí, por isso que eles falam do Michael Jackson. Eu era o cover do Michael Jackson lá atrás. Mas hoje mais não. Hoje não dá, não dá, não dá. É impossível, é impossível. Mas que delícia, Newton. E devo dizer e confessar para todo mundo que é uma delícia poder conversar com a Newton, que é um amigo meu de longa data, desde os tempos do coletivo Nabuco, saudoso e famoso por algumas medidas não tão convencionais entre liberais. A gente vestiu saia na Marcha das Vadias, fez várias coisas aí que ficou um pouco, entrou um pouco na lenda do movimento liberal. Então, Newton, faz tempo que a gente não se vê, mas é muito bom ter você aqui no Livrescast. E para contextualizar esse gostinho que você já deu, você já falou que morava no Beco, fazia show de Michael Jackson cobrando cinco centavos de ingresso e falou que foi muito difícil chegar no lugar que você está hoje, que é professor de filosofia. Conta para a gente um pouco dessa trajetória. De onde é que você vem? Eu moro na Ilha de Janeiro, um bairro, uma periferia aqui em Recife, um lugar que o índice de violência está muito alto. Então, assim, na realidade, eu não queria ser professor, eu estava até falando antes da live, né? Minha ideia era ser vigilante igual a meu pai. Se um dia eu ouvi isso, ele ia ficar bem feliz, né? Só que ele falava para mim que não era para ser vigilante. Ele, não, sem outra coisa, vigilante não. E eu pensava o seguinte no meu ensino fundamental, né? Eu vou pegar minha picheira 19, que é a conclusão do ensino médio, e vou arrumar um trabalho. Só que, por curiosidade, eu fui pai com 15 anos para a decisão de idade. Algo muito comum nas favelas. Muito comum, assim, filho novo, enfim. Aí, foi daí que, sendo pai, eu comecei a estudar. Algo muito com o território, né? Porque você precisa trabalhar para poder se sustentar. Aí, eu fiquei louco pra caramba. Poxa, agora 15 anos para a decisão do pai, velho. É muita responsabilidade para uma pessoa, né? Que não tinha trabalho. Aí, eu era de ensino médio naquela época, e comecei a... Poxa, vai ter que estudar. Aí, loja público, né? Aqui do centro de Recife. E comecei a estudar. Foi quando eu percebi que ser pobre é muito difícil no Brasil. Qualquer lugar, né? Mas você já entra em desvantagem qualquer emprego, educação. E isso começava a me deixar angustiado pra caramba. Foi quando apareceu, né? Já estava com ela há alguns anos, a minha esposa. E quando ela começou a me dar o maior apoio, 2015 pra 16, foi quando eu estava saindo do ensino médio, né? Estava começando eu estudar. E teve uma hora, mano, que eu parei assim, poxa, a verdade não, né? Tenho que trabalhar. Eu dava aula particular naquela época, eu ganhava 100 reais por mês. Nem hoje é dinheiro, imagine alguns anos atrás. E eu disse, não, vou arrumar um trabalho no Serviço Gerais, aqui numa escola aqui no colégio, em Recife. E foi quando eu pensei em trabalhar. Aí, minha esposa falou pra mim, não, eu trabalho e você estuda. Aí, eu comecei no ensino médio, e é algo que eu gosto de debater sobre isso enquanto professor hoje, a tentar tampar a lacuna do ensino fundamental. Eu sabia de nada. Português, matemática, história, geografia, nada. Aí, o que eu fazia? Eu ia pra biblioteca pública aqui de Recife, lá do... Acho que ali no 13 de maio. Aí, ele perde 13 de maio. Jordão Emerenciano. É, rapaz. Ali, um patrimônio histórico, né? E fazer o seguinte, eu estava de manhã, no Luizel Galdo, que é a próxima biblioteca, aí ia pra o estágio à tarde, fazia um estágio em INSS, e à noite, quando eu largava de 5, 6 horas, eu ia pra biblioteca. Todos os dias. Levaram o meu almoço, né? Às vezes, eu almoçava lá o lanche do colégio. E ficava lá o dia todo. Eu não tinha lanche, às vezes, tipo... Minha mãe foi fundamental, porque saiu do trabalho dela, a gente pegava a doméstica, e levava o meu lanche pra lá, pra poder estudar. Eu não gostava de café. Era algo que eu não gostava. Eu odiava café. Odiava café. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a tomar café. Foi onde eu conheci o mundo da cafeína, né? Aí eu comecei a tomar café. Então, tem as drogas pesadas, né? É, rapaz. Até hoje eu tomo, né? Eu sou viciado. Foi quando eu comecei a... Olha, tá vendo? Eu comecei a mandar com quase uma garrafa de café, né? Eu sou viciado. É. Eu me tornei também um praticante da cafeína, né? Aí eu comecei a estudar. Tentei o vestibular, não passei. Isso é claro, evidente. É um aluno que não sabia de nada. E fiquei bem triste, né? Teve um apoio. Só que, pra mim, foi muito diferente da realidade do Brasil, né? No geral, das favelas, que é a questão que eu tive apoio. Pessoas que me deram o suporte... Tem um amigo meu que espero que um dia ele assista essa live. Que hoje ele é professor. Ele é professor, né? E, através de contato, né? Um colega meu falou com ele e me deu uma bolsa no pré-vestibular. Não tem condições de pagar um pré-vestibular. E ganhei uma bolsa. Naquela época. E lá no pré-vestibular, eu vi que era o outro universo. Assim, o caramba, velho. Como assim, pô? Onde eu moro, a galera não quer estudar. Entendeu? Sim, eu pô, como é, pô. E foi na hora que eu, poxa, velho. Eu vou estudar, velho. E comecei a estudar, né? Fazendo todo esse processo de quem é vestibulando. Ou quem já foi vestibulando. Sabe como é. Meus alunos estudem. Tá perto de vestibular. E, pra mim, era algo muito difícil, mano. Por quê? E, Mônica? Porque era algo que eu tinha que tampar um buraco enorme. Tipo, eu chegava no... Vamos dar um exemplo aqui. Eu chegava na aula de história. Brasil e Império, né? 1808. Eu, meu Deus do céu. O que é século? O que é Império? Era algo que eu ficava perdido pra caramba. E isso começou a deixar angustiado, pô. Assim, eu ficava muito angustiado porque eu sabia. Poxa, velho, eu não sei do assunto. Tô fazendo o que é aqui, fazendo nada. Foi quando eu meti aquela unha nos livros. Foi quando eu comecei a... Ficava conversando com o professor no final da aula. Quem é meu aluno sabe que eu sou assim. Eu converso com meus alunos. Bato papo, tiro onda. Porque eu fui aluno desse jeito, né? Então, foi daí que eu comecei a... Caramba, velho. Eu preciso me conectar com os meus professores. E foi quando eu comecei. Caramba, eu acho que eu consigo entender estudando sozinho. Que pra mim era algo impensável naquela época. Era algo impensável. Aí eu comecei a ensinar no colégio. As meus colegas antes da prova. A primeira aula que eu dei, eu lembro, foi estequiometria, química. Meus alunos aí que amam química. Acho que são poucos. Era. Eu dei aula de química e estequiometria. Balanceamento. Até hoje eu lembro. Balanceamento, né? Essas coisas. Aí eu dei aula de química. Foi daí que eu comecei. Caramba, eu acho que eu vou ser professor, velho. Só que eu sempre escutava que tipo Cara, velho. Professor não, pô. No Brasil, professor, são coisas que não encaixam. Eu não. Aí eu fui vestibular. Passei no vestibular. Passei na Universidade Federal de Pernambuco. E passei na Unicap. Que é a Universidade Capulaca de Pernambuco. Aí eu preferi ficar na Unicap porque é uma universidade privada. O federal tem muita greve. Muito problema, né? Aí eu acabei ficando na privada porque eu consegui me formar no período certo. Me formei até antes. E consegui até ter uma boa formação em vários projetos que tem na Universidade. Então, de forma resumida... Foi ProUni, Anilto? Foi? ProUni? É quase ProUni. Era um processo de bolsas que a Universidade estava dando na época. Que era tipo... Você fazia o Enem, compravava a sua renda e tinha que ser escola pública. Tinha que estudar no ensino médio todo na escola pública. Aí, muita documentação. Foi muita documentação. Burocracia era o nome. E consegui a bolsa na época, né? Lá na Universidade, eu acho que é muito caro lá a mensalidade. E consegui a bolsa. Que, inclusive, ProUni também é uma concepção liberal, né? Uma forma liberal de... Educação pública, né? Tratado de educação pública e privada. Enfim. Então, foi através desse processo aí todo que eu comecei a ser professor, né? Entrei na Universidade, né? Fiz programas do Governo Federal. E qual foi o curso, Anilto, que tu não falou? Filosofia. Filosofia. Me formei em filosofia. Claro, né? Pra quê? Porque fazer um curso besta você podia fazer logo o... Top. Exatamente, né? Pra ser professor, é melhor ser professor de um curso top, né? E, assim, foi onde que eu comecei a perceber. Caramba, eu consigo ler e entender, pô. Eu consigo ler caras clássicas. Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Tomaide Aquino, assim. Eu entendo isso, cara. Porque é uma coisa que... Quando a gente vem de uma Câmara Social muito pobre, a gente não vê capacidade. É algo que eu não tinha. Assim, eu não acreditava na minha capacidade. Por quê? Porque a minha estrutura socioeconômica não me permitia acreditar nisso. Eu via, às vezes, novela, às vezes filme, né? Eu via aquele cara inteligente. Eu, poxa, velho, nunca vou ser inteligente. Você falou que você não tinha, mas você tinha, né? Você só não acreditava. Você só não via. Mas é como... Era todo o meu meio social que alimentava aquilo. Entendeu? E a educação, para mim, foi uma alternativa, tanto para mim, como para a minha família, como para meus colegas, amigos, de dizer, não, velho. Se aquele cara, ele teve oportunidade, que é o que a gente precisa, ele consegue chegar lá. Entendeu? É algo que, para mim, foi muito importante. Eu lembro de um exemplo da minha esposa. Ela falou uma frase para mim, que eu nunca esqueço disso. Ela falou para mim, eu disse para lá na pasta, não vai lá na pasta. Eu vou trabalhar, como eu falei aqui antes. Eu vou trabalhar, ela não, velho. A gente não vai morrer pobre. A gente tem que sair dessa vida, pô. Minha esposa é empenhada doméstica, né? Ela... Não, você vai estudar para o ENEM e eu trabalho para manter nosso filho. Só que eu fico imaginando, né? Nem todo mundo que tem pessoas que fazem isso com você. Não é todo mundo, assim. A primeira coisa é que uma pessoa pobre, quem é pobre, sabe muito bem disso, faz quando cresce 12, 14 anos. A primeira coisa é trabalhar. Estudar é a última alternativa. O caminho pela educação é o caminho mais distante da realidade. jogador de futebol, que é o que é bastante comum, né? Trabalhar, arrumar uma vaga de emprego. Aqui em Pernambuco a gente chama de oia, né? Vamos fazer uma oia, que é uma espécie de um bico, né? Fazer uma oia é algo comum. Então, como é que você vai chegar para uma adolescente dentro de uma... Que o Estado, ele é ausente. E aí que a gente entra agora na questão de políticas públicas. O Estado, ele é ausente. que é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu pergunto para eles, assim, quando estão debatendo sobre a questão de filosofia política, né? Eles perguntam, professor, você é a favor do Estado ou a favor do menos Estado? Aí eu pergunto para eles, o que você acha... O que vocês acham que é o Estado? Eles começam a falar, né? Aí eu pergunto para eles, né? O que vocês acham que o Estado deveria fazer? Eles falam. Aí eu mando a outra pergunta. Vocês acham que o Estado faz isso? Eles não. Então, não tem como eu ser a favor do Estado ou contra o Estado se o próprio Estado, ele não é aquilo que deveria ser. Entendeu? Então, seria muito contado para dar a minha parte falar de uma coisa que a coisa é o problema. Entendeu? A estrutura desse sistema aí é algo que faz com que o índice de violência dentro das comunidades sejam absurdas. A evasão escolar, que é um tema que deveria ser debatido, é algo absurdo. Entendeu? Ah, não. Vamos agora criar um programa do governo, né? De incentivar, pagar as pessoas para chamar, que é um programa agora do governo do Estado de Pernambuco. vamos pagar aos moradores para levar as pessoas para o colégio. Não é dever do morador, é dever do Estado fazer isso. Só que, infelizmente, eu pergunto para os alunos, né? O Estado não liga para o pobre. Entendeu? O Estado não liga para o pobre. Entendeu? Hoje, eu sou formado, hoje, eu tenho um emprego, hoje, eu consigo falar da minha vida porque eu fui lá, meti a cara, tive apoio, eu tive isso. E se fosse a minha estrutura, até hoje, eu estava fazendo o que eu fazia antes. Já trabalhei de gaçom, já carreguei metralha, né? Para fazer isso. Já fiz muita coisa porque era isso que a vida me permitia. Então, de forma introdutora, basicamente, era isso que desmotivava, né? E é isso que desmotiva muita gente. Imagine agora o buraco na educação brasileira com a pandemia. O buraco. O buraco que a gente não sabe nem que é o ministro da educação, sabe nem quem é que está como secretário, não sabe, a gente não sabe de nada. Aí eu me pergunto, né? Eu pergunto para você que está ouvindo, que você está escutando, enfim. Se o debate é mais Estado ou menos Estado, velho, quem acaba se prejudicando todo nesse processo é quem não tem condições de debater isso. Quem não tem condições de chegar agora, dia 15 do 10, de 21, às 6 horas da noite, debater educação. Está agora, agora, pegando ônibus. Segunda-feira, ônibus lotado. Minha mãe me pegou na doméstica. Trabalho na cozinha dos outros. Minha esposa também. Meu pai é Uber de aplicativo. Dá a cena lá em cima. E aí? Como é que pode? Como é que a gente sobrevive? Como é que a gente debata educação? Para se debater educação, a gente precisa debater outros meios. Saúde, saneamento, saneamento, tudo. Não existe um debate isolado. O debate tem que ser de conjunto, pô. É isso que a gente precisa do Brasil. Então, para mim, a minha experiência de vida, ela me mostra que eu fui uma, eu vou dizer, uma linha do trilho do que seria a minha realidade. Eu tenho colegas que morreram contra o tráfico de drogas. Ah, não. Maldirio morto, massa. Beleza, se acredita nisso, beleza. Vamos lá. Vamos invadir o complexo do alemão. Resolveu alguma coisa? Não resolve, cara. Não resolve. Resolveu o quê? Resolveu de forma paliativa, né? Vamos fazer aqui é que nem você veio aqui, reforma urbana, né? Vamos lá resolver a questão do asfaltar a rua. Vamos colocar aqui um negocinho, né? Choveu, aí buraco de novo. E sem saneamento. É. Que é a política pública nesse saneamento básico, né? Que é o guia. Então, é isso, pô. Isso é o Brasil. Infelizmente, isso é o Brasil. É isso. Que bela aula você traz de realidade, Anitta. Nossa. E uma coisa me chama a atenção, várias coisas me chamam a atenção no teu relato, mas se fosse destacar uma, eu diria que é a junção que você faz entre a importância da oportunidade e da autoestima, né? De acreditar que é possível mudar, ou seja, tem uma questão de trazer perspectiva, né? Porque quando, às vezes, a pessoa está tão, concentrada em viver a própria vida com as necessidades urgentes que a perspectiva de um futuro diferente sequer passa pela cabeça, né? Como tu acha que é possível expandir isso? O que é que significa na prática trazer mais oportunidade para as pessoas e essa perspectiva de ajudar as pessoas a perceberem em que elas podem pensar diferente, sair do script pré-determinado da vida, sair daquilo que parece o destino da comunidade e construir um caminho de autoria, que no seu caso foi encontrar a filosofia e virar professor. Como despertar essa autonomia nas pessoas? Um debate na filosofia moderna é sobre natureza humana. O ser humano é bom, o ser humano é ruim, é isso, é aquilo, é outro. E eu sempre falo com meus alunos, né? Não existe ninguém bom, não existe ninguém mal, né? A gente é educado, educação formal, educação informal dentro da família, da sociedade, etc. Para mim, na minha concepção enquanto ser humano, enquanto professor, enquanto pai, enquanto filho, eu acredito no seguinte, se tem mais oportunidades para as pessoas, o índice de pessoas que podem acreditar, que podem chegar em lugares que necessariamente deveriam ser lugares delas e deles, o índice é muito alto. Então, assim, quando você tem um buraco, é aquela frase de Vau, né? O buraco é mais embaixo, ele é muito embaixo. Quando você tem um buraco enorme dentro de um quarto, vou dar um exemplo agora, você tem um quarto, tem um buraco, e você tem pessoas dentro desse quarto. se cada vez mais esse buraco vai aumentando, mais pessoas vão caindo nesse buraco. Então, é isso. Se você deixa que essa lacuna dentro da sociedade brasileira, principalmente das comunidades pobres, elas vão, essa lacuna, ela vai crescendo, isso daí que você perguntou para mim, mano, não vai acontecer nunca. Se a gente fica perguntando, ah, mas a Nilce tem uma história legal, a Nilce conseguiu. Se para a gente isso é o suficiente, acabou. A gente precisa parar de debater isso. Não existe a vida de a Nilce é a vida de a Nilce, pô. A vida de Mano é a vida de Mano. A vida de Mônica é a vida de Mônica. Existe, que é uma frase até do Aristóteles, o ser humano ele é único, ele é único, ou seja, eu, Mano, Mônica e o pessoal que está vendo, fazemos parte da mesma espécie, que é a espécie humana, porém, temos múltiplos significados. Ou seja, eu tenho uma qualidade, Mano, eu não tenho uma qualidade, Mônica, eu tenho uma qualidade. Então, se você estimula isso para os indivíduos, o índice de pessoas que podem chegar onde pretendem é muito alto. então, Mano, eu acredito que para poder isso acontecer, eu vou dar um exemplo de, eu acho que foi na Bélgica que eu vi, foi um país europeu que foram fazer uma reforma, ver o estado como é interessante, eles foram fazer uma reforma em uma pista e tinha uma árvore crescendo perto dessa pista, né? e todo mês eles iam lá e cortavam tipo o tronco da árvore. Só que o grande problema disso não estava no tronco, estava na raiz. Se você tem a raiz, não cresce aquela árvore. É isso, pô. O Brasil precisa disso. O raiz das coisas é debater a educação, é praticar a educação, praticar moradia, praticar segurança, tudo isso. Eu não vou acabar com a criminalidade do Rio de Janeiro se eu não vou lá e entro com a educação, com segurança, com saneamento, com nada. Ah, não, eu vou colocar aqui um projeto cultural massa. Sim, cultural. Você acha que uma criança que não comeu hoje vai para um evento de capoeira? Não vai, pô. Ele não vai. Ele não vai. Se ele vai ali na esquina agora ali, vai lá e o cara fala para ele, olha, eu vou te oferecer agora mil reais para tu vender essa droga. Ele vai fazer isso, pô. Ele vai lá e vende aquela droga. Porque para ele é algo mais vantajoso. Por quê? Porque o ente, que é chamado Estado, está ausente aquilo ali. Ele está ausente. Então, mano, eu acredito que a estimulação de virtudes dos indivíduos só é possível se você tampa o buraco dentro da sociedade. Tampou a lacuna, a gente consegue. Só que isso consegue com o debate e com a prática. É preciso ter a praticidade pública. E aí que eu falo com meus alunos, aí eu sou a favor do Estado fazer isso. E de forma efetiva, que é algo que a gente não vê no Brasil. É algo que é histórico, é algo que já dizia grande sociólogo do século XX. É o patrimonialismo, né? É eu colocar o Estado como o meu patrimônio. É eu dizer, não, o Estado é meu e vou aqui colocar meus filhos. É isso. Isso é o Estado brasileiro. Então, como é que a gente vai debater educação, moradia, saneamento, que a gente não tem nenhuma estrutura para isso? A gente não tem estrutura para isso. A gente vê aí CPI, essas coisas. Sim. E, vamos lá, existe algum debate nesse exato momento, debate no Brasil, sobre como vai ser pós-pandemia na educação, na economia, na segurança? Não tem. Não tem. Então, assim, é basicamente depósito de pessoas que estão dentro da comunidade e pronto. Acabou. A gente está aqui dentro da comunidade, vamos trabalhar, vamos se aposentar e acabou, assim. Não existe nenhuma perspectiva. Se você pegar o índice de pessoas que são formadas na favela, pouquíssima. Eu sou o primeiro da minha família a me formar em uma universidade. Isso é surreal, pô. Mano, quantas pessoas têm famílias que são formadas? Meus pais... Minha mãe se formou quando eu estava no ensino médio. Dois? E tios? Quantos? Diga, diz o número aí, mano. Diz o número aí, um número. Como é? Diz o número aí, de familiares. O número de pessoas, considerando irmãos e tal. Geral, geral, é. Ah, vai ter umas dez pessoas. E aí? Mais fácil é falar quem não é, né? Assim, da sua família quem não se formou e que o pai e a mãe não conversam com esse filho porque não se formou porque não quis, né? Porque não... Exatamente. Da minha família sou eu o único formado. O único. Assim, se você pegar e você... Aí volta. Vamos botar agora para o ensino médio. Quantas pessoas são formadas no ensino médio? Pouquíssimas. E aí? Vamos botar mais. Fundamental, pouquíssimas. Quando sabem ler, pouquíssimas. Escrever, pouquíssimas. Pouquíssimas. Então, o debate, ele é muito mais profundo. Ele é muito mais profundo. Muito profundo mesmo. Então, é esse buraco que eu falo. Quando eu dou essa... Eu utilizo esse exemplo, essa metáfora, né? É isso. O buraco, ele é muito embaixo. Entendeu? Ele é muito embaixo. Não foi uma fala que me... 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 Eu queria fazer aquilo e eu ter apoio. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse apoio da minha esposa, de colegas, eu teria desistido. Ficou muito desistido. Muito desistido. Assim, eu, hoje, na minha comunidade, né? Eu tento colocar alguns projetos, né? Tipo, estou desenvolvendo um projeto que é algo que... Eu já tinha conversado isso com o Cala Falcão, quem não conhece o Cala Falcão, é... Amigo, acho todo mundo aqui, né? Uma pessoa maravilhosa, que é um projeto chamado Complementação Escolar. Por quê? Crianças de... 4, de 5, né? De 5 a 8 anos, é a idade da criança que já está sendo alfabetizada, né? E de 8 a... de amplo, já é para estar lendo. Criança não sabe ler. de aquela pública. Não sabe ler. Então, assim, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve esse problema? Uma criança de 8 anos que não sabe ler, isso era para ser algo absurdo na educação brasileira. Um escândalo nacional, né? A gente não podia estar falando de outra coisa. Entendeu? E isso é algo que foi normalizado, foi naturalizado, é normal. Ah, não. Vamos falar agora de bolsas para tal grupo de... Assim. Para isso, para aquilo outro. Pronto. Agora, recentemente, né? O Brasil, ele é muito complicado falar do Brasil, porque quando você começa a falar do Brasil, você acha que demora umas 3 horas, né? Pronto. Agora, atualmente, dia 15 do 10, fazem 10 dias que o pessoal da... Alunos de universidades não estão recebendo a bolsa do programa de residência pedagógica e do PIBID, que é a Iniciação à Docência, que é um estímulo do governo federal para quem está sendo... Tornar professor, né? Você acha que o indivíduo quer estar lá professor no Brasil? Não quer, pô. Então, você vê, é tanto do lado do estudante como do próprio educador. Então, é algo que, mano, tentando responder a tua pergunta e não conseguindo responder a tua pergunta, é algo que eu não vejo, velho, assim... Eu sou bem sincero nas minhas respostas. Eu não gosto de idealizar minhas respostas. E eu sou bem pragmático, né? Eu não vejo, velho. É assim... com bons olhos o olhar da política brasileira para as favelas. Eu tento fazer a minha parte enquanto professor, enquanto cidadão. Eu tenho ainda, né? Graças a Deus e graças à democracia, esse meu símbolo de cidadão. Então, eu tento fazer, né? Algo que não é para eu fazer. Tem que fazer ser o Estado, pô. Não é eu que tenho que fazer um projeto para ensinar crianças a ler. Não é meu papel. É papel do Estado brasileiro. Então, eu acho que... Como é que a gente pode resolver isso? Estimulando pessoas a fazer isso. Só que é que tá, né? Eu preciso trabalhar. Pessoas precisam trabalhar. Isso é um projeto voluntário. E a gente tá pagando pro Estado fazer isso e ele não faz, né? E caro. Não é como se... Pois é, tá pagando caro. A gente tá trabalhando e sustentando o Estado que deveria fazer isso, ele não faz. A gente já tá pagando por isso. Essa que é a questão, né? Anilton, podemos falar dessa falta de perspectiva sobre um aspecto de mulheres? Porque a gente sabe que na comunidade, nas favelas, as mulheres são a rimo de família. Tem muito mais mulher cuidando, sustentando a família, os filhos, sozinha ou não, do que meninos, homens. E aí eu queria perguntar em relação aos teus alunos, como é que essa falta de perspectiva, ela é maior entre as meninas? Você sente alguma diferença? Como é isso? Existe um debate, né? Que é um debate sobre saúde mental. Que é algo muito evidente de adolescentes hoje. Principalmente nas meninas. Tanto da questão de estética, né? Que é um debate também muito importante. O Instagram, redes sociais que estimulam esse processo aí de não martizar, né? Algumas normas, entre aspas, estéticas. E também a questão de motivacional, assim, como a própria Mônica falou, né? É a perspectiva que o pessoal não vê. Aí vê o Brasil tudo dando errado, aí vê perspectivas de trabalho ruim, perspectiva de vida baixa, isso reflete no estudante. Então, assim, isso é bem evidente mesmo que nas meninas, nas minhas alunas, é muito claro. Eu sempre converso com as minhas alunas. Se tiver alguma aqui que quiser manifestar, elas sempre falam professor, eu estou bem, não. Professor, eu não quero conversar muito. Eu estou triste para caramba, não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo fazer as minhas metas. e tem por vários aspectos aí, essa questão da estética, a questão mental, e aí você vem com a depressão, que isso é um debate importante, entendeu? Aí você tem a questão da pressão, a pressão íntegra, a pressão familiar, a pressão da sociedade. Aí você vê assim, ah, não vai ter mais vaga para tal curso. Ah, professor, como é que eu vou estudar agora na universidade? Eu tenho perspectiva mais não sei o quê. Então, são vários fatores, Mônica, que para mim, a minha esposa, eu acho que ela é como se fosse depósito do meu relato de vida, né? Todo dia, quando eu chego em casa, ela pergunta, como é que foi o dia? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ela sabe muito bem, né? Os relatos que eu conto para ela dos meus alunos. Então, tem muito isso, Mônica. As meninas, é um grupo que a grande maioria delas são muito desmotivadas por diversos motivos. Porém, são as mais animadas. Quando elas querem animar, o bicho pega. Inclusive, me chamando o Marco Jackson na live, né? Então, você percebe aí essa capacidade dos alunos. É assim, por isso que eu gosto de deixar a minha aula muito lúdica, principalmente na pandemia, né? que é aula remota, aí você tem que começar, bate aquele sono, né? Você acorda de manhã, ai, meu Deus do céu, será que eu vou fazer aula do professor? Pô, nada. Aí, bate aquele sono, bate aquilo, aí, isso também é fruto do processo do professor, né? Ser professor é saber buscar alternativa. É saber brincar, conversar, criar, abrir um leque, né? E na minha área, que é a área de filosofia, sociologia, você tem temas que você pode conversar. Na época do BBB, por exemplo, eu sempre trazia no começo da aula, sete horas da manhã, na primeira aula, eu chegava assim e falava, vocês viram que Gilberto falou aquilo, masculho. Aí, a galera começava, aí, todo mundo, abriu o microfone, E aí, professor, vou trazer pra Juliette, não sei o quê, aí, é tudo isso, né? Engajamento instantâneo. Aí, eu começava a falar, por exemplo, de cultura. Vamos falar sobre cultura do Brasil, que significa basculho, porque a gente fala isso, aquilo outro. Então, e também uma coisa, né? Como eu sou da favela, até a interação social, eu vou agora na sociologia, antropologia, a interação social dentro das periferias, ela é muito diferente, fora. você conhece o vizinho, você vai pra casa do vizinho, bebe, aí faz a reforma, assinando todo mundo, faz uma feijoada, joga bola e briga, aí faz aquilo. Então, assim, toda essa minha experiência de vida, eu levo pra sala de aula. E isso me ajuda muito, me ajuda muito, porque, assim, eu era um cara muito tímido, e hoje eu me considero um cara muito comunicativo. Assim, brinco com meus alunos, aí eu tô aqui parado, aí chega um aluno e fala, professor, não sei o quê, professor, Santa Cruz, perdeu hoje, enfim, esporte, não sei o quê, Corinthians, Real Madrid, assim, uma brincadeira, que é, isso é ser professor, né? Assim, isso faz parte da minha vida. O Anilton agora, é, não sei o, a sua identidade simbólica, né? Tem lá também, se fosse colocar lá, biografia, professor, faz parte da minha vida. Eu sou professor em casa, professor na rua, no mercado, enfim, é isso, Mônica. Então, assim, eu disse muito isso, e a gente consegue contornar aí toda essa situação. Aí a gente tem que ver como é que faz, só buscar alternativas, né? Isso é ser professor. Sensacional. Anilton, fala um pouco mais sobre a pandemia, você já falou aí do desafio de aula remota, e tem, como é que está para o aluno, o que é que você sente de piores, ou de, enfim, diferenças que a pandemia trouxe para a rotina e o desafio que a gente tem de lidar com isso, para como você mesmo falou, não aumentar o buraco mais ainda. Na realidade, a pandemia, a gente que encarou tudo de piano no Brasil. Tudo de piano no Brasil. Tudo de piano no Brasil. E a pandemia só mostrou o que eu estou falando aqui, desde o começo da minha fala, isso está de forma empírica no Brasil, hoje. De forma empírica. A evasão escolar no Brasil, hoje, isso era para ser um crime no Brasil. O responsável, os responsáveis, por isso, eram para ser penalizados com isso. Por quê? Porque o índice de invasão escolar hoje no Brasil é absurdo. Ela escancara que o olhar para um pobre é outro e aquele que tem como fazer a aula remota faz. eu trabalhei na escola pública no ano passado e ver como é surreal isso. Nas minhas aulas, eu não sei se meu amigo está aqui, Gustavo, eu trabalhei com ele. A gente trabalhava com o terceiro ano do ensino médio, que é o último ano do ensino médio, aí tem o Enem, essas coisas, vestibular. da turma, mano, que eu digo que a turma no primeiro ano acho que deveria ter 30 alunos matriculados, só assistia a aula quatro na escola pública. Quatro. Quatro. Quase 10%. Quer dizer, mais de 10%, né? É triste. Aí você pergunta, e aí, como é que você resolve isso? Ninguém liga para isso. A gente não pode esperar mais a Newton. Não pode. A gente tem que parar com isso. Não pode esperar que existam pessoas que tenham apoio que nem a Newton teve para chegar no lucro. Não pode esperar por isso. Por quê? De 30 para 4 são 26 vidas. E aí? Onde é que tem esses alunos? E uma coisa também, o custo para o país, para a sociedade, desses 26 alunos que deixam de ir para a aula é muito maior do que o custo de resgatar esses alunos. Exatamente. É. Exatamente. aí o que aconteceu? Trabalho na escola privada, né? Aí você tem 40 alunos matriculados, vai 38 para a aula, vai 36, os que não vão, é porque não querem ir ou porque tem alguma coisa. Aí você vê, dos 4 que iam para a escola pública, 2 não tem internet, 2 tem que ficar com o irmão porque a mãe vai ter que trabalhar. ela não tem como assistir a aula. 2, dos 4, 2 são aqueles que não sabem matemática, ela não tem como tirar dúvida com o professor. Ele não vai para o YouTube, ele não vai tirar dúvida com ninguém, ele vai deixar de lado o estudo. Isso é realidade do Brasil. O Brasil é, esse é o Brasil. A gente não pode querer idealizar, não. Isso é o Brasil. isso é, isso é realidade brasileira. Isso não é aqui plano teórico, debate, filosófico, não. Isso é, de forma empírica, eu digo isso porque eu sou da área da educação, eu convivi com esse momento. Teve um momento que eu chegava assim na aula e eu, poxa, dá para perceber que todo mundo estava interagindo na aula. Por quê? Ela perguntava para a minha, por que você está indo para a aula? Ela é professor, eu preciso trabalhar para você. Minha mãe está desempregada, eu me peguei agora. O prêmio é ter o trabalho. Estou agora trabalhando na lanchonete. Aí o outro menino, porque ele está indo para a aula, estou agora entregando um iFood. E aí? E é isso. A gente vai lá agora, pede um iFood, come, o cara que entregou o iFood vai para casa, pega 60 reais por dia, aí vai de bicicleta, anda não sei quantos quilômetros por hora. E aí? Isso é o Brasil. Então, é basicamente isso. Por isso que eu falo, eu sempre falo isso. Não é debater só a educação. Só a educação não resolve nada. Só a educação não resolve nada. A gente precisa debater. É educação, moradia, segurança, saneamento, tudo isso junto. Mano, hoje, hoje, eu sou a Newton Santos, professor, pai de Alain e Alana. Meus filhos, que eu nem falei deles hoje. Beijão para eles. e tenho e consigo chegar em espaços que eu não imaginava que eu iria chegar, mas para isso acontecer novamente, é muito difícil. É muito difícil. São carros isolados. São carros isolados. Hoje mesmo, por exemplo, eu vou trabalhar, eu pego um ônibus e vai trabalhar. Quando tem um carro, por quê? Porque tudo que eu tenho hoje, ainda eu estou fazendo resgatando, era como se fosse aquele resgate histórico, né? Eu estou tentando hoje criar uma vida de algo que eu não tinha antes. Por isso que não é só educação. Entendeu? Por isso que é tudo junto. Então, isso é muito importante, debater todos esses processos aí, todos esses segmentos. É cidadania, né? Tudo que você está falando é cidadania. É, exatamente. Perfeito. O conceito... Alunos, isso aqui já é quase uma aula de sociologia, o conceito de cidadania moderna, ele se estabelece por três segmentos. Direito civil, o de ir e vir, certo? A deputada religiosa, enfim. Direito social, e aí está a nossa Constituição, moradia, educação, saúde, que é algo que, meu Deus do céu, não existe, praticamente. E direito político, né? Que é o direito de eu participar da democracia, que é o direito de eu votar e ser votado. Isso é cidadania moderna. Aí eu pergunto para você, será que temos hoje, praticamente falando, a efetivação do conceito de cidadania moderna? Não temos. Não temos. Quando as escolas públicas aí, não tem hoje, por exemplo, suporte para poder votar as aulas presenciais. Para isso. É de agora? Não é de agora. É de antes. Escola privada. A escola privada não conseguiu votar antes. Porque é o âmbito privado. Lá o empresário que precisa ter lucratividade. Entendeu? O Estado não. O Estado, ele já quer captar dinheiro do indivíduo, né? E somente isso. Não retorna isso para a gente. Aí, voltando para aquele debate que eu estava falando lá atrás, quando meus alunos perguntam, isso é dever do Estado. E não é nada, é... Ah, não. O Estado, ele... Ele é bonzinho. Não, ele tem obrigação de fazer aqui. Principalmente em um país onde a educação pública ou a educação no geral de relação formal, ela só foi aberta no século XX. Até um dia desse, agora, pessoas, pessoas que não eram alfabetizadas, não tinham direito em votar, em participar. Olha, quem fica hoje em dizer, ah, eu sou vermelho, eu sou azul, eu sou branco, eu sou... Quem tem hoje o privilégio de fazer isso é quem trabalha, pô. Tu acha que um trabalhador que vai sair às 5 horas da manhã, ele está preocupado em levar bandeira vermelha, azul, preta, rosa, enfim, não está aí. O debate ideológico é uma coisa de bolha completamente descolada da realidade. Meu Deus do céu, é algo que eu não consigo imaginar, como é que a gente ainda está nessa, é algo que... É algo muito preocupante, porque... E a pobreza? Não é ficar se vitimizando, ah, não, vamos aqui, trazer uma cultura, não, é buscar soluções, buscar soluções. É isso, precisamos buscar soluções, e não é, não, ah, pô, a história da luta é muito linda, velho, esqueça a minha história, é a minha história, pô, é a minha história, é, a gente tem que buscar outras histórias, entendeu? Por isso que eu perguntei, mano, quantos pessoas se informaram na sua família? O mano falou, ah, mais de 10, na minha família, uma. Se você chegar aqui onde eu moro, né, chega nas casas, faz a pesquisa, por que a gente não faz isso? Vamos agora fazer pesquisas? Porque dentro das comunidades não tem pessoas formadas com o ensino médio. Por quê? Mão de obra, qualificada. Ah, não, vamos agora criar curso técnico, massa, e aí? O aluno não sabe, o cara que faz curso técnico não sabe ler direito. daí não sabe coisa de física. Fazer o curso técnico de, sei lá, de refrigeração. E é uma coisa que os testes internacionais mostram há muito tempo, né? O problema do Brasil é a deficiência no básico, né? É o português básico, a matemática básica. Então, assim, não adianta ficar criando solução mirabolante se a gente não ensinar o básico, né? Agora, Anilton, eu queria aproveitar para trazer uma provocação sua aqui para o movimento liberal. Conta aí, como é que foi o teu contato com o movimento liberal? Como foi que você resolveu frequentar o movimento? E quais são as tuas impressões sobre os desafios para que a gente consiga construir de verdade um movimento que seja liberal, popular no Brasil? que é muito difícil, né? Eu sou um cara muito direto, eu vou ser bem sincero na minha fala, né? Eu conheci um movimento liberal na palestra de Mano. Mano deu uma palestra no shopping aqui de Recife sobre liberdade e para mim foi algo muito massa. Eu não sei se eu falei isso para ele, né? Que ele estava falando sobre a comunidade de peixinhos, pô. E eu, poxa, velho, isso é minha vida, pô. Mano falou, eu lembro de uma fala de Mano que ele falou assim, gente, se a gente debater liberdade, a gente tem que debater por que essas pessoas estão sendo impossibilitadas de ter liberdade de morar nesse lugar. Eu lembro dessa frase de Mano, basicamente dessa forma. E eu, poxa, velho, isso é minha vida. Sou eu. É basicamente eu aí querendo viver na sociedade e a... a minha vida sendo impossibilitada por conta da minha estrutura chamada Estado. Aí foi quando eu conheci o movimento, né? E comecei a criar laços, conheci o Mano, conheci o Eduardo Lopes, que é um amigo do Mano também. Aí, quando eu conheci o Coletivo Nabuco, a gente começou a criar projetos, aí foi na época do Uber, né? Meu pai, ele é Uber. Aí teve uma... Como é o nome da minha página? A Assembleia Legislativa aqui de Recife. Uma audiência pública. Uma audiência pública sobre se iriam autorizar ou não o Uber. E eu fui pra essa audiência pública. Porque meu pai trabalha no Uber também, né? E é a liberdade do indivíduo de trabalhar, né? Teve discurso de carro falcão, né? Nessa audiência. Aí, eu e uma menina do... Uma colega da gente, Larissa, a gente foi estilizado pelos taxistas, assim. E o cara bateu no meu braço, deu um burro no meu braço. Foi uma loucura. Foi quando chegou a imprensa, na época. Aí, filmou a gente. Aí, a hora de ser deu entrevista. Aí, foi quando eu comecei a participar dos movimentos. Em contrapartida, eu comecei a me decepcionar com o próprio movimento. Por quê? Porque as pessoas que estavam dentro do movimento eram pessoas que eu tinha uma amizade, né? O Mano, a Carla, o Eduardo, o Anderson, a Lares, nosso querido amigo. Mas, depois, essa galera começou a se afastar, né? Por diversos motivos. Trabalha aqui, trabalha ali. E começou aquele debate e, ah, não, vamos debater agora aqui. Vamos debater aqui porque o conservadorismo não dá certo no Brasil, porque o liberalismo não dá certo no Brasil. Sim, massa. Vamos debater isso, mas vamos debater aí a galera que precisa de liberdade, pô. A galera que... Por quê? O conceito da estadunidinha moderna é o conceito liberal. É o conceito liberal baseado na Revolução Francesa, na Era de Luministas, né? E, sim, vamos lá. Vamos debater essa daninha da sociedade? Vamos debater isso. Aí eu comecei a ver que, não, eu preciso ter outra alternativa, pô. Porque, assim, estava passando o tempo, eu estava estudando e eu precisava trabalhar. Foi quando eu comecei a me afastar do movimento e comecei a buscar alternativas profissionais. por quê? Porque é basicamente isso que eu falei até agora. A gente fica tanto numa relação ideológica muito forte que a gente esquece a realidade. Que a gente esquece, por exemplo, agora nesse exato momento, nesse exato momento, existe uma pessoa passando fome. E o que é fome? Fome, ele é a negação de comida. Você não tem comida. Não é aquela, ah, não, vou comer daqui a pouco, daqui a pouco, eu estou com aquele apetite, que a gente chama de fome, né? Não, não. é fome mesmo é não ter alimentação. E por que isso não acontece? Vamos debater isso? Não. O debate era outro, né? Era fazer evento na universidade. Era algo que eu não estava mais... Eu acho massa fazer evento na universidade. Eu participava também do movimento. Só que eu não estava mais vendo lógica para mim. Por quê? Porque todo mundo ali já tinha a sua vida estabilizada e eu tinha que buscar como é que minha avó falava, rapaz? É buscar meu ganha-pão. Então, assim, eu ia sair, pegar meu ônibus, vai para casa, ou se não, para uma carona de carro, né? E eu ia ter que viver minha vida. Então, para mim, a minha liberdade, né? Usar a trilha de francesa, né? Lá de século XVIII, a minha liberdade e a minha igualdade não tinha. Então, mano, foi quando eu comecei a pensar, poxa, velho, debater a liberdade da sociedade é debater coisas dentro da nossa sociedade e coisas elementares. A educação... Desafios reais, né? Não a abstração, a divergência muito específica, que às vezes é até boa na aula de filosofia, mas tem que ter conexão com a realidade. com a realidade. é isso que eu falo para os meus alunos, vamos falar de Platão, vamos falar de realidade? Platão falava de realidade, a Jota falava de realidade, Kant falava de realidade. Então, por que a gente não pode falar de realidade? Vamos falar da nossa realidade, pô. A democracia é um dos sistemas de governo, né? É mais importante ou é mais importante do Ocidente. E a democracia, ele é... A democracia é moderna, a democracia, ele é uma democracia com fundamentos atualmente, né? For liberais. Então, vamos aí debater? Vamos aí. Por que você tem direito de entrar na universidade ou não ter direito de entrar na universidade? Por quê? Por que hoje existe plano de saúde para pessoas e por que outras não podem ter plano de saúde? Porque eu não tenho curso de plano de saúde. Então, eu vou remeter a saúde pública. porque eu não posso falar na escola privada, porque eu não tenho condições. Aí, vamos agora sucatear na universidade pública, vamos sucatear na escola pública, vamos sucatear no hospital público. Vamos agora fazer a licitação, né? Disso daquilo ou outro. E aí? Deu de ver esse dinheiro? Vem meu, vem seu. Acabou, pô. Não existe retorno. Então, dentro do debate sobre liberalismo, mano, e eu estava debatendo isso antes da live, né? Um autor que me chamava muito a atenção na universidade era o Roberto Bóbio. Roberto Bóbio. Que faria aniversário na semana que vem, inclusive. Vai ter publicação sobre ele no livro. É um dos maiores defensores da democracia. Inclusive, o Merquior, tem texto do Merquior, remetendo a Roberto Bóbio. Tem um texto dele que ele fala, olha, Norberto Bóbio, ele deve ser uma referência democrática. Referência democrática. Porque ele tem um livro chamado Democracia e Liberdade. Vamos lá. A democracia, para ele, só é possível, de acordo com o Norberto Bóbio, se eu tenho dois elementos fundamentais. Se eu tenho a igualdade e se eu tenho a liberdade. Eu não posso. Mano, será que o seu ponto de partida foi igual ao meu ponto de partida? Foi. Aí, como é que eu vou falar de meritocracia no Brasil? Por exemplo, não tem como eu falar disso. Não tem como se um aluno de escola pública, ele não sabe quem foi, por exemplo, Heidegger, ou quem foi Kant, ou quem foi Platão, ou quem foi... Não é... Eu ver a prova do vestibular e vai ver, meu Deus do céu. Isso aqui, para mim, é um palavrão. Então, é algo que está escancarado na nossa história. É escancarado. Então, para a gente levar isso daí que você falou, mano, eu acho que é trabalhoso, cara. É muito trabalhoso. Sabe por quê, mano? É trabalhoso porque além da gente tentar criar um planejamento para isso, um plano, a gente tem que saber que existem indivíduos que não tiveram em nenhum momento formação educacional, cultural, política dentro das favelas. A primeira coisa que ele vai dizer para a tua... Esse menino aí, ele é riquinho, pô. E amanhã eu vou trabalhar, ele vai para casa de carro, ele vai para casa de Uber. É apenas o que ele vai dizer. Acabou. Então, como eu falo, é sempre o exemplo do buraco, né? Quanto mais você deixa o buraco ficar maior, a problemática é maior. Ela é maior porque, assim, como é que a gente vai resolver isso se o problema é mais fundo? Entendeu, mano? Então, falar sobre liberar a legislação da ansiedade, eu acho que em tentar resolver isso, eu acho que é um desafio em tanto. Mas eu acho que vale a pena. Porque a gente pode pegar pessoas com referências e isso aí propagar a referência, né? Entendeu? Uma Carla, uma Newton, uma pessoa que leve esse ideal, né? E essa experiência de vida para outras pessoas. que calor no coração. Muito bom. Eu já passei muito, né? Muito bom. E fiquei muito tocado e feliz de saber que a sua entrada no movimento foi com aquela palestra. Eu lembro, né? A livraria Saraiva do Shopping Recife, onde falei sobre a situação da comunidade de peixinhos que estava sendo desapropriada depois de 40 anos de, enfim, propriedade fixada por conta de um projeto do Estado. O Estado tratou a comunidade como uma peça de um joguinho, assim, como se a vida das pessoas, a propriedade construída ali por décadas fosse, enfim, qualquer coisa que a gente descarta. E durante a Copa do Mundo isso aconteceu a rodo no Brasil, né? Vamos construir alguma coisa aqui, então, remove todo mundo que está aí, depois vê se paga alguma coisa, teve gente que passou não sei quantos anos para receber, não sei até hoje se receberam alguma indenização. Isso foi uma comunidade que foi retirada para fazer estádio, é isso? É, para fazer alguma estrutura. Para fazer alguma coisa, alguma empresa, parece que quer fazer um prédio lá. Foi algo relacionado. Eu lembro que tinha na época uma questão de terminais de ônibus para levar para a arena, mas o ponto é que na época tudo virou motivo para a Copa do Mundo, né? diversas reformas e atrocidades foram cometidas e de respeitos básicos à propriedade privada, cometidos com a desculpa da Copa do Mundo, E aí você entra no liberalismo agora, propriedade privada, né? Isso é uma propriedade privada da pessoa, né? Aí entra John Locke, Direito da linha inábil, pô. John Locke fala, eles têm direitos da linha inábil, eu tenho a vida, eu tenho a liberdade e eu tenho a propriedade. O Estado deve garantir isso para mim. E não garante. Aí eu vou fazer uma provocação agora. Vamos lá. É muito mais fácil eu ir defender o Ocupo Estelita do que eu defender a desocupação do pobre na favela. É muito mais fácil, pô. Contextualizando para quem é de fora de Recife. Ah, quem é de fora, é que eu acabei... O Ocupo Estelita foi um movimento que surgiu na região do Caio José Estelita, que era uma região histórica da cidade, perto do centro. A ligação entre o centro urbano antigo do Recife, o Recife Antigo e a Zona Sul, onde, por décadas, havia galpões da Companhia Ferroviária Nacional Estatal, que faliu e passou 40 anos com esse terreno numa área central, um terreno enorme, abandonado. Um belo dia surgiu um leilão. enfim, existem várias questões sobre a idoneidade do leilão. É um leilão entre duas pessoas dentro de uma sala, digamos assim. Exatamente. E o terreno foi arrendado por um consórcio de construtoras para, enfim, reformar, construir, fazer um complexo imobiliário nesse terreno enorme, pertinho do centro. E aí surgiu o movimento Ocupo Estelita para impedir a construção das torres. E passou vários anos com o longo debate no Recife. Como é que está hoje? Eu nem me preocupo mais com isso. Porque, assim, de fato, isso não vai mudar a minha vida. Isso não vai mudar a minha vida da minha família. E, assim, quem se preocupar com isso, eu acho que o debate é muito importante, porque também fala essa geográfica da nossa cidade. Mas é isso que eu falei, é muito fácil ir lá para cima. E ir para baixo? E aí, trazendo mais um contexto, no Recife, movimentos ligados basicamente ao PSOL que encabeçaram o movimento Ocupo Estelita. Enfim, em relação a outras comunidades, não houve a mesma mobilização, a mesma mídia, o mesmo engajamento. Quando é isso? Lidando com vidas de milhares de famílias, vidas diretamente, a coisa não tem o mesmo engajamento, infelizmente, do que a lidar com... Aí eu faço outra provocação. Vamos lá. Aí você entra no debate da educação brasileira, né? Aí é um debate que eu acho importante, só que quando eu vejo eu fico muito triste. É um debate sobre rumo escuro. É um debate muito importante, mas será que isso é a resolução do Brasil? Será que aqui onde eu moro isso daqui vai resolver alguma coisa? Não resolve. Vamos ser práticos? Vamos ser práticos? Será que a nossa preocupação é isso? Será? Ou como é que a gente resolve? Tudo que eu falei agora. O professor da escola pública, o que eu relater para você, ele relata pior. O professor da escola pública relata pior. Então, é isso. Não é dizer que uma coisa anula a outra. A gente pode debater uma coisa. A gente pode debater a culpa esqueletra. Mas o ponto é a prioridade, né? É qual é o grau de energia que a gente vai engajar em cada causa, né? O ponto é vontade política. Não, é porque é apenas uma questão de vontade política. Não é que não tem estrutura que a gente não sabe como faz. Ninguém quer. Quem está tomando as decisões de política pública não está olhando para isso, não quer resolver essas questões. Está olhando para outras coisas. Então, é realmente muito difícil. Se eu começar a ver vontade política, aí é o ciclo vicioso, né? Porque numa sociedade que não enxerga como mudar, você não consegue colocar pessoas que têm uma visão coerente para poder trabalhar a cidadania, você fica preso. Mas é um projeto, uma coisa de longo prazo que precisa começar a mudar. E se a gente entende que não tem mudança, o establishment venceu. É muito importante a gente continuar na luta, porque só o fato da gente não desistir dessa luta é uma vitória. Que é basicamente isso que eu estou falando aqui, né? Existe esse ponto negativo que é a ausência do Estado, né? Mas a gente pode fazer com que isso dê uma resolução, criando alguma coisa, sei lá, algum projeto, algum início. A gente não pode se acomodar com isso. eu acho que a acomodação ele é muito, ele é muito preocupante, né? Porque a partir que você, você parte disso, né? Você, ah, não, vamos agora se acomodar. Ele fala, como é que não pode, pô? Não pode. Olha, uma coisa que eu sempre falo com minha esposa, né? A gente anda por aqui pela rua, aí a gente vê meu dinheiro só, esse menino tem 12 anos de idade, tá usando dólar. Como é que pode? Ela dê para minha esposa, né? Ela não é Natasha, para quem não sabe. Ela acha, eu fico muito triste, porque assim, esse menino deveria estar na escola, pô. Esse menino deveria estar no colégio, pô, esse menino deveria estar fazendo alguma coisa. Tipo, ele está agora, cedo da noite, usando droga, por que ele está fazendo isso? E aí? Como é que a gente olha a própria? Como é? Ah, não, mas isso daí, a gente tem que deixar como é que está, porque vira um vício, né? Vira um vício. Por isso que eu falo, não existe um debate único. O debate tem que ser multidisciplinar, né? Vamos debater aqui, educação, vamos debater tudo junto. É isso que falta no Brasil, entendeu? E a gente pode fazer isso. É possível fazer isso, entendeu? É possível que existem pessoas que relatem, porque o meu relato é um relato meu. Meu. ele é a minha vida. Existem relatos piores, pô. Relatos piores. Existe, eu estava vendo um, foi até uma entrevista de um cara que ele foi preso, ele estava trabalhando, foi preso, ele ficou, acho que foram dois meses preso. E ficou preso lá. E aí? E no centro. E o pobre? Ele é pobre, pô. Ele não tem ninguém que grite por ele. Por isso que o Estado é importante no Brasil. Não teve julgamento em segunda instância. Não, não tem nada. Ele não tem julgamento em segunda instância, não teve terceira, não tivesse décima, não tinha, não teve, pô. Porque ele é pobre. Então, a gente percebe, eu percebo, eu falo muito isso para os meus alunos, e até em casa mesmo, que tudo o que acontece no Brasil vai acarretar dentro das comunidades. Vai. Não existe almoço grátis. Não existe. Alguém paga por isso. Alguém paga por a invasão escolar. alguém paga quando é feita uma licitação errada para um hospital público. Alguém paga, porque quem paga sou eu. Quem paga é você. E aí? Então, é o Brasil, né? E assim, dia dos professores, e eu desabafando nessa do Brasil, através de você, como é a situação. Mas assim, porque é a minha vida, pô. a minha vida é isso. Hoje mesmo, hoje mesmo, estou aqui, sentado, cansado de morto. Ou morto de cansado. Por quê? Porque eu estou tenho que trabalhar paralelamente à questão da educação. Porque a vida é essa. Tem mãe, tem filho, tem primo, tem irmã, tem isso. E tudo é fato de processo histórico. É tudo. São heranças históricas. É que nem a cheia da vida no Brasil, né? Deixou uma herança histórica no Brasil. E a herança negativa, não é a herança positiva, não. Não é a herança boa, não é positiva. É a negativa. Como eu falei, até o século XX agora, pessoas que não eram alfabetizadas, não participavam da democracia. Como é que a gente vai agora debater democracia? Como é? O que é democracia dentro do Brasil? Porque os países desenvolvidos conseguem passar por uma pandemia. e a gente não consegue porque o Brasil virou um saco, virou um lugar vicioso onde não. O que eu acho que é verdade é isso. A minha cor de uma visão sobre isso é dessa forma e acabou. Acabou. Acabou e acabou. Vamos agora fazer agora uma... Vamos agora compartilhar um vídeo de um cara que conseguiu ir na Mega Sena, um cara que conseguiu passar em medicina depois de dar 10 anos. Será que isso é massa, velho? Será que... É massa. É muito bom a gente ver uma galera que chega na medicina, na USP e é massa. Boa. Será que isso é o nosso orgulho? Será que o nosso orgulho é isso? Todo ano uma pessoa de escola pública entrar no curso de medicina e a gente mostrar que a história dela foi difícil ou dele foi difícil? Como é que pode? Então, esse é o Brasil, né? E isso é... E eu não falo aqui de isqueira. Não, disso pra mim... Véi... A pessoa que trabalha todos os dias, ele não quer saber de isqueira e de direito. Ele quer comer, pô. Ela quer comer, pô. Ela quer ter a sua casa. Ela quer saber isso, não, pô. Isso é um debate pra educação formal, debate pra pautas políticas, que são debates importantes. Eu não estou dizendo que não são debates importantes. Porém, como o Mano falou antes, prioridades, pô. Ah, não, mas a esquerda, assim, tu acha que isso vai resolver alguma coisa se tu ficar criticando a esquerda? E aí? Será que alguma coisa do lado de lá não foi de positivo? Será que alguma coisa do teu lado não é de positivo ou negativo? Por quê? Porque virou um dogma, né? Virou uma verdade absoluta do que aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, é verdade e acabou. É isso. Isso é o Brasil, isso é viver a sociedade, e isso é a minha vida. Assim, a minha vida é a vida de muito prazer por aí. essa é a aula do professor Anilson Santos aqui no Livrescast, no dia do professor. Anilson, superobrigado por essa aula, parabéns pelo seu dia. Espero que a gente possa voltar a conversar aqui em breve e quando for em Recife vamos marcar uma cerveja, uma coisa para botar a conversa em dia. Um suco. Um suco para ser educativo. Educativo. Antes de eu finalizar, eu queria agradecer aos meus alunos, Eugênia que está aí, mandando fé das minhas pessoas. Eugênia, maravilhosa. Aí tem aí a Isadora que tinha falado anteriormente, minha esposa também estava aqui na live, Luiz Gabriel, Gustavo Orlando. Gustavo Orlando vai ser meu amigo também, professor. Carla Falcão, Carlos César, Irina César, Tiago Cauã, Eugênia Souza, João Pedro Dias, todo mundo aqui dando parabéns, um abraço aí para todo mundo. Obrigado pela audiência também. por participar. E Anilson, a gente está iniciando uma tradição aqui no Livrescast, sugestão da Mônica depois do episódio da semana passada que a gente fez com a Negagiza de pedir para o nosso convidado e no seu caso como professor de filosofia, isso vai ser muito rico, definir o que é que na sua visão é liberdade. O que é que é liberdade para a Newton Santos? A liberdade para mim é um debate filosófico muito profundo, viu, mano? Liberdade para mim, cara, é poder viver. Por quê? Eu só posso viver se eu comer, se eu dormir. Se eu consigo comer e dormir, eu consigo viver. Para mim, a liberdade é poder viver. É poder eu conseguir na minha vida atender atender as minhas necessidades básicas. Isso para mim é liberdade. Sofia, eu estou aí falando. Para mim, liberdade é viver e atender e ser atendida as minhas necessidades básicas. Se atender as minhas necessidades básicas, não. Mano, isso é a minha liberdade. eu consigo ir para onde eu quero. Eu consigo fazer o que eu quero. Porque se eu tenho educação, eu tenho respeito pela outra pessoa. Sexualidade, religiosidade, política. se eu tenho eu tenho isso. Então, para mim, a liberdade é viver. Só que viver, aí você bota uma vírgula, vírgula, né? Entretanto, somente com as suas necessidades básicas garantidas. Que é o conceito de democracia liberal, né? É o conceito do próprio Roberto Bobbio. Ele fala, olha, não existe democracia. sem igualdade e liberdade. Aí, para finalizar essa minha fala, né? Eu vou usar no clássico da filosofia Aristóteles. Ele fala, olha, o indivíduo, ele não consegue viver isolado. Só que, para ele viver na sociedade, ele precisa ter as suas necessidades básicas garantidas, pô. É isso. Para mim, isso é liberdade, mano. Para mim, isso é liberdade. Eu só estou aqui agora conversando com você porque eu consigo trabalhar, eu consigo me sustentar e eu consigo viver. Para mim, vai viver. Para mim, ser professor é muito gratificante. Eu fico muito emocionado porque eu lembro que anos atrás, ser professor para mim era algo inaconsável, pô. para mim, o que eu queria ser, como eu falei aqui anteriormente, era ser vigilante que nem meu pai. Então, quando eu falo de liberdade, quando eu falo de viver, é de eu poder escolher minha profissão, pô. De eu poder fazer o que eu mais gosto que é ser educador, assim. eu fico até emocionado quando eu falo isso que é poder ensinar aquilo que alguns anos atrás eu achava que, para mim, eu não conseguia entender. Eu já ensino aquilo que eu não conseguia entender. E isso, para mim, é viver. Isso, para mim, é liberdade. Eu digo para os meus alunos que antes de eu ser professor, eu sou aluno. eu levo minha experiência de vida. Não foi fácil para mim. De o que meu sonho é fazer um livro sobre minha vida, escrever um livro sobre minha vida. E quando eu falo, por exemplo, de fome, é algo que eu já passei. Eu sei o que é não ter comida em casa. E eu sei o que é você ser angustiado, ou estar angustiado por aquele momento. então, quando eu falo sobre o debate entre o segmento da sociedade, eu falo que hoje eu sou uma linha fora do trilho. Porque vários anílitos tiveram sonhos e não conseguiram. Então, por isso que a minha frase é essa. É ter, é viver, é ter necessidade baixa garantida. É poder comer, pô. Sabe o que é comer hoje? Todo mundo sabe o que é comer. Mas fazer isso é algo hoje no Brasil comer osso. Então, eu agradeço muito aos meus alunos, à minha família que me deu um suporte fundamental para eu chegar até aqui e quem sabe chegar lá na frente. a minha esposa, a minha mãe, a meu pai, meus avós, a minha avó, a minha avó de 100 anos, que tenho orgulho danado dela. 100 anos, 101 anos ela fez, 101 anos. A minha avó também, na filha dela. e assim, para mim, é muito gratificante porque isso mostra, para finalizar, que eu falo muito, deixar, professor, fala demais, isso mostra que você pode, para poder, tem que ter. Para poder, tem que ter. Para eu poder chegar aqui, eu tive que ter oportunidade. Eu tive que ter uma esposa maravilhosa, eu tive que ter uma mãe maravilhosa, eu tive que ter um pai maravilhoso. Pessoas que me ajudaram, mas tem gente que não tem isso. Tem gente que não tem, como é o Brasil? Então, é basicamente isso. Sim, eu fico muito feliz em poder participar, em poder relatar um pouco da minha vida, em poder falar muito, falar muito, questionar muito, debater muito, fico muito feliz pelo convite. Mano uma pessoa maravilhosa, conheci a Mônica hoje também, é uma pessoa maravilhosa. E fico muito feliz em poder participar, desculpa pela emoção, mas é isso. Maravilhoso poder fazer esse livro de cast com você, Anilton. Super obrigado, feliz dia dos professores. Valeu, obrigado. Obrigado por tudo que você é. Você é uma referência, uma inspiração do que é possível, do potencial do Brasil. eu acho que o nosso sonho tem que ser construir um Brasil onde Anilton não seja exceção, onde Anilton sejam as regras, onde cada um possa despertar o seu sonho, viver a profissão que deseja, ter o básico para poder decolar e realizar os seus sonhos. E atingir o seu potencial, né? Exato. E ajudar outros a atingirem. É isso aí. Pois é. É isso. Muito, muito feliz de fazer esse livro de cast. Anilton, super obrigado. Volte sempre. Um prazer. As portas do livro estão sempre abertas. Mônica, super obrigado também. Obrigado também a todos vocês que nos acompanharam. Não se esqueçam de divulgar e de seus amigos, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para vocês. Na semana que vem, o Livrescast vai receber o Jota Júnior. A gente vai do Nordeste para o Sul. O Jota Júnior, lá de Porto Alegre, ex-coordenador estadual do Livres, vai falar com a gente sobre um episódio de racismo terrível que ele sofreu junto com a namorada. E, enfim, vamos refletir sobre essa chaga do Brasil também. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.